Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, tô aqui em cima, aqui em casa Vim aqui bem rapidinho pra falar pra vocês, pessoal, que devido à procura ser tanta, né gente Todos os dias chegam pessoas aqui pedindo pra mim fazer vídeo de pesquisa de preço lá em Caruaru Então, como eu tô sempre lá na feira, de vez em quando eu viajo, né, vou duas, três vezes no mês, né Então resolvi gravar, eu tive um tempinho, tá gente? Às vezes eu não gravo porque a correria é muito grande pra mim, tá? Mas, essa semana eu tive um tempinho livre, então eu fiz alguns vídeos pra vocês, tá? Vou deixar aqui os contatos pra vocês, vou mostrar algumas peças pra vocês Porém, pessoal, eu quero deixar bem claro, gente, que eu não compro por correio, eu não compro por WhatsApp, tá? Eu costumo comprar pessoalmente sempre, tá gente? Então, quero falar pra vocês que eu não me responsabilizo Os contatos que eu deixo aqui, gente, são pra que vocês possam ir até lá, tá? Eu não quero indicar quando eu conheço realmente a pessoa, o fornecedor Então eu venho aqui e falo pra vocês que vocês podem comprar, que é de confiança Porém, esses contatos que eu vou deixar hoje aqui São porque as pessoas pedem muito Todos os dias vêm pessoas aqui e pedem pra mostrar, fazer vídeo na feira, né? Então, arrumei alguns contatos, tá gente? Eu vou mostrar algumas peças pra vocês Porém, quero que isso fique bem claro, tá? Que eu não compro por WhatsApp Eu compro sempre pessoalmente Então eu vou deixar aqui o contato pra que vocês possam estar entrando em contato, né? E, enfim, vocês possam estar sabendo aí as demais informações com as pessoas Espero que vocês tenham gostado do vídeo e segue o vídeo Pessoal, pra quem tá procurando aí moda evangélica, ó Encontrei esses vestidos lindos aqui, tá gente? A partir de R$18,00 no atacado Tem alguns outros modelos de R$32,00, tá? Mas são lindos, lindos, gente Muito bom mesmo o tecido, tá? Vou deixar o contato aqui pra vocês, ó Ele envia pra todo o Brasil, tá gente? Então, segue o contato, ó Ele faz envio pra todo o Brasil, então Então, pessoal Pra quem tá procurando moda praia aí, ó Encontrei essa banca aqui, gente Com modelos lindos de maiôs Biquínis infantis Sungas infantis e adulto Então, é sunguinhos a partir de R$5,00 Maiô, gente Somente R$25,00 Tamanho GG Por R$30,00, tá? E lindas estampas, gente, ó Olha esses aqui como estão bonitos, ó Olha a coisa linda Bem variados os modelos Muito boa a malha, a lycra, né? Estica super bem E eu vou deixar o contato aqui pra vocês, tá gente? Ó Vocês podem tá entrando em contato aí, ó Tem muitas peças lindas E é isso Então, gente Moda masculina, ó Encontrei aí com preço super acessível, tá gente? Lindas bermudas jeans com lycra, pessoal Olha que linda Várias cores Vários modelinhos Somente R$20,00 no atacado Olha que bonitas Tecido também No brim, tá gente? Vários modelos E também tem as calças jeans, ó R$25,00 Também no atacado E eu peguei o contato aqui, ó Deixa eu focar aqui Então, tá aí o contato, pessoal Vocês podem tá entrando em contato e Se informando melhor aí Com os vendedores Com os fornecedores Pessoal, pra quem tá procurando aí, ó Vestidos Estampados, ó Tem lisos também, tá gente? Estampas lindas Ó só Tem ele mais curtinho E tem ele aqui longo também, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Bem direitinho Esses longos aqui Lindos, tá gente? Veste super bem, ó Tá aí Os valores são de R$30,00 No atacado, pessoal, tá? E são cores lindas Tem as blusinhas também lá em cima, ó A R$20,00, R$25,00 Tem as de R$20,00 Tem as de R$25,00 Tem esses macaquinhos aqui também R$30,00 Lindos Pano muito bom, tá? O tecido, né? E o contato Vou deixar aqui pra vocês, ó Pra que vocês possam Tá entrando em contato aí E sabendo as demais informações Então É isso, pessoal Tchau 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 Tchau